Como foi a nossa preparação para enfrentar o Barito? Nós tivemos um ótimo trabalho com os jogadores. Nós entendemos o que estamos fazendo aqui, o que estamos pensando na segunda round. Não apenas por causa do Barito, mas por causa da sequência de match. E nós esperamos fazer um ótimo trabalho nesta segunda round. Os três jogadores novos que chegaram aqui? Eles chegaram aqui e estamos incluindo eles nas sessões de treinamento. E informações sobre o nosso sistema táctico e o que pensamos sobre o match. E eu estou pensando em usar eles como possível, como posso. Se você não tiver um ótimo trabalho. O que é que a gente corre? Se você quer conseguir fazer um ótimo trabalho, ou seja, porque o seu trabalho não se perde. Se você tiver um ótimo trabalho. Se você tiver um ótimo trabalho que se desolhe. Isso é desafio. A gente está massacrando. Tchau, tchau. 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 Tchau.